Nesta última quarta-feira, o meia Lucas Crispim, de 26 anos, deu uma entrevista. E nessa entrevista, o jogador destacou que o seu empresário estuda algumas propostas. E nesta conversa, o atleta afirmou que tem o interesse do Cruzeiro em sua contratação na São Celeste. Meia aí que foi destaque no empate de 3x3 contra o Cruzeiro na Série B, ficou bem conhecido pelo torcedor. O Cruzeiro vem fazendo bastante contato com o jogador, mas não será fácil na ação. Até porque tem várias propostas de outros times, como da Série A e da Série B. E também tem propostas de fora pelo jogador. O jogador deve definir seu futuro essa semana. Antes de continuar o vídeo na ação, eu peço aí pra você que já está visualizando esse vídeo, que possa estar se inscrevendo no canal se não for inscrito. E pra quem já é inscrito aí, já vai deixando aquele like no vídeo, pra estar cada vez fortalecendo o canal Unidos pelo Cruzeiro. O Cruzeiro vem fazendo bastante contato com vários outros jogadores na ação. Mas tem outro motivo aí que deve pesar na vinda do jogador Lucas Crispim. É um boato que existia aí um problema de relacionamento do jogador com o atual técnico do Cruzeiro, Felipe Conceição, novo treinador aí, que treinou um meia no Guarani. No entanto, o jogador negou qualquer problema com o treinador. Felipe Conceição na ação foi o treinador com quem mais o jogador teve bons números na carreira. Lucas Crispim teve quatro gols com ele e muitas assistências na temporada passada. Lucas Crispim atuou em 31 partidas da equipe do Guarani na última edição da Série B. O meia aí marcou quatro gols na competição. Outra equipe também que estaria interessada na contratação do jogador é o América Mineiro, o nosso rival na ação celeste. É um time que acabou de subir pra elite de futebol e que talvez possa fazer a luta do Cruzeiro para trazer esse jogador aí ser mais dificultoso aí. O dirigente do Cruzeiro, o diretor de futebol do Cruzeiro, André Mazzucco, destacou aí em um bate-papo com o sócio de amantes que o jogador já tem um pré-contrato assinado com outra equipe. Ele disse também que não seria um jogador com muita facilidade para trazer. Mas o Cruzeiro na ação deve aí continuar tentando a busca do meia, que foi destaque na Série B. Outro jogador aí que está tendo muita conversa para estar tentando trazer o jogador é o Alan Ruschel, campeão aí com a Chapecoense. Diferente do Lucas Criciçuin, ele está livre no mercado e o Cruzeiro entrou em contato aí com o jogador. Um dos motivos para a não continuação do jogador Ruschel na Chapecoense é um acordo de redução salarial, já que o time catarinense passa por um momento financeiro complicado. Apesar do acesso à elite de futebol brasileiro, o time deve oito meses de direitos de margens aos atletas. O jogador chegaria aí na ação para disputar a vaga com o Matheus Pereira. O Matheus Pereira teve várias irregularidades aí na temporada passada, mas pra mim é um jogador que ainda tem que continuar trabalhando ele bastante. E se ele chegar, ele deve chegar a ser titular aí na posição. Mas por ter tido procura de outros clubes, a vinda do jogador também pode ser bem difícil na ação. São vários jogadores aí que tem vários times, como de Série A, de Série B, estão à procura desses destaques dos campeonatos aí. E o Cruzeiro é um deles, a gente sabe muito bem disso aí, tentando trazer jogadores pontuais para reforçar o elenco aí nessa temporada. E se a vinda dele vir na ação, o Cruzeiro ganha muito, né? É um jogador experiente aí, principalmente na lateral esquerda aí, pra ajudar junto com o Matheus Pereira, né? Pra ter mais qualidade ali na posição. Então é isso, nação. Trouxe mais um vídeo para vocês aí, que tenha gostado do vídeo. Já vai deixando seu like no vídeo aí, pra quem é inscrito no canal. Pra quem não for também, já vai deixando. E pra quem não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal aí, Unidos pelo Cruzeiro. E pra quem não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo no canal.